Riela está de volta. Olá, Renata. Ah, é Flarencio. Agora sim, né? Agora é o site. Como prometido, Renata, a gente participa agora trazendo os dados do Caged em Caruaru. Os dados foram divulgados referentes a agosto e apontam que neste mês de agosto, 299 vagas de trabalho foram criadas em Caruaru. Já no acumulado, desde janeiro, entre janeiro e agosto, o município registrou uma alta de 1.681 novos postos de trabalho com carteira assinada criados no município. A geração de empregos em Caruaru até o oitavo mês deste ano já supera os dados do mesmo período do ano passado, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviços foi o que mais teve vagas abertas durante este mês de agosto no município de Caruaru. Ele soma aí 787 novos postos de trabalho. Ele é seguido do comércio e da indústria. Então, é um fator muito positivo, seguindo aí a tendência do Estado. Mudando de assunto, agora a gente traz uma atualização sobre o caso do Mirabilândia. No dia 22 de setembro, uma mulher de 34 anos estava em um brinquedo quando a corrente da cadeira onde ela estava se soltou e ela foi arremessada. Ontem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que o parque tenha até 24 horas para fazer a transferência dela para um hospital particular no Recife. A família tinha entrado com essa ação na justiça porque o parque tinha desistido de custear esse tratamento e essa transferência. A Davine Muniz Cordeiro está, desde o dia do acidente, internada na UTI, em estado grave no Hospital da Restauração. Agora, tem esse prazo aí de 24 horas para que essa transferência ocorra. E caso o Mirabilândia não faça o cumprimento dessa decisão, pode pagar aí uma multa diária de R$ 5 mil. É um dos casos que você vai conseguir acompanhar lá no nosso site cidade997.com.br. E claro que a gente também traz atualizações, Renata, sobre aqueles casos de homicídios que aconteceram em Camarajime, onde oito pessoas, incluindo dois PMs, foram mortas em um único dia. Nessa ação, que aconteceu há cerca de 18 dias, uma mulher que estava grávida de sete meses foi usada como um escudo humano e acabou sendo baleada na cabeça. Ela foi internada no Hospital da Restauração, continua em estado grave. E ontem, durante a madrugada, do domingo para a segunda, com a piora no caso dela, o bebê que ela estava esperando precisou nascer. Eles fizeram um parto de emergência porque a mulher está com infecção e também com outros problemas e isso piorou o estado. Para preservar a vida da criança, os médicos optaram por fazer esse parto. De acordo com a advogada que representa a família, a criança passa bem, tem um suporte respiratório por conta de ser prematura, mas está bem. Já a mãe está em estado grave e a advogada que defende a família pediu orações. Então, você confere essas notícias que eu trouxe e muito mais acessando cidade997.com.br. Todos os dias, tudo atualizado, todos os factuais de Caruara, o região e até do mundo, você confere com a gente. Volto com você, Renata. Obrigada, Laís, pelas informações. Dez horas e...